Fala aí rapaziada, tudo certo? Hoje eu ia tirar um dia mais sabático aqui e tal Tô uma apertada aqui com o negócio do Paulistão Mas eu não posso deixar de comentar sobre o Santos com vocês Porque, pô, o William Bigode, quer dizer que chutou o chão ontem Estourou o músculo, tá fora do Paulistão? E quero também comentar um pouquinho sobre a entrevista do Carilli lá pro Júnior do Peixe Eu achei uma entrevista muito interessante do Fábio Carilli Então eu vou aproveitar e vou emendar esses dois assuntos aqui Neste conteúdo Tudo, eu sou Fabiano Farah, você está no Instituto da Santos Oficial Like é importante Comenta aí sobre esses assuntos E se inscreva no canal e ative as notificações Pra ajudar a fortalecer o nosso trabalho Deixa eu começar pela entrevista do Carilli Já vou falar já dessa lesão do William Bigode aí, tá? William Bitcoins Bigode, ó A entrevista do Carilli pro Júnior do Peixe, lá pra rapaziada Foi muito bacana, muito ilucidadora, eu entendi, né? O Carilli tem uma noção do que ele tem na mão Uma noção do que o Santos precisa pra Série B Uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando ele disse Que o Santos não pode entrar com sangue doce Como entrou contra o Red Bull Bragantino No primeiro tempo contra o Horizontino Cara, eu concordo com ele em gênero, número e grau Número e grau O sangue doce é quando os caras entram, sabe, meio mal e tal Meio lesado Né? Ele até falou, pô, tá classificado, e daí? Cara, eu concordo com ele Eu acho que teve muito sangue doce aí Nessas duas últimas partidas Não era pra ter, né? Não era pra ter Eu acho que o Santos Se não entrar pra bater que nem o Popó Vai cair que nem o Bambam Só pra fazer uma relação pra vocês entenderem O Santos tem que estar ligado o tempo todo 100% O tempo todo, 100% Cara, sem pestanejar Nisso eu concordo com o Carilli Mas ele também tem que ter uma responsabilidade Sobre as alternativas que ele pode colocar Pro Santos ser um time um pouco mais ofensivo Não tô falando que o Santos é um time defensivo É, como eu digo É sempre uma crítica construtiva Ao trabalho do Carilli Nesse momento é importante Que o Santos tá classificado Nessas semanas que o Santos tem pra trabalhar É preciso ter um pouco mais de consciência ofensiva Ele falou, ah, a gente tem É... Subiu o Enzo, né? Que é o boliviano Subiu o Miguelito Pô, que bacana Ele tá apostando muito Acreditando muito na rapaziada da base Naqueles que se destacaram Que a gente sabe que tem um potencial O Carilli também não é bobo Eu acho isso válido pra caramba Desde que ele saiba trabalhar Com essa molecada Desde que ele saiba orientar direitinho Eu sempre coloco o exemplo do Ângelo O Ângelo pulou com 16 anos pro profissional E perdeu uma boa parte da formação dele Nas categorias de base E aí não deu certo no Santos Foi embora Não tá dando certo fora do país A gente tem que entender Que essa molecada precisa de orientação E o responsável por orientação É o Carilli Dessa molecada que chega no profissional Então eu senti que ele tem meio que a consciência E a responsabilidade com relação a isso Das peças que ele precisava Ele explicou o negócio do Jorge Ele realmente não quis esperar Só confirmou E foi uma informação que nós demos ontem mesmo Que ele, por exemplo Ele tem o Rainer Ele considera um lateral esquerdo Não um ponta Muita gente falando sobre ponta Um lateral esquerdo O Rainer Ele é um jogador Que a gente sabe que é mais ala do que lateral O Felipe Jonathan E o Souza Que ele acredita É um moleque da base Que vem E ele acredita Que possa Vingar depois de recuperar Eu também acredito É bom jogador Bom lateral E na direita Tem um menino que chegou do Mirassol Para o Brasileirão da Série B E tem o Aderlan Para a direita E o JP Sherman Que é da base Que também é outro Que precisa ser trabalhado Para ter uma formação De lateral mesmo Com características diferentes Um lateral Com características diferentes De outro E se você tiver dois Com as mesmas características Você pode se prejudicar Na hora de alterar Taticamente a equipe Para jogar E eu percebi Ele considerou isso Ele falou que o Dodô Não chegou para trabalhar com ele ainda Quando chegar vai ser avaliado Porque tem contrato com o Santos O Jorge Na avaliação não passou No Cariri E o Jorge deve estar se acertando Com outra equipe Porque foi lá Rescindiu com o Palmeiras Citaram até o São Paulo Com interesse no Jorge Pelo que eu apurei Ele demora mais 40 dias Para estar tecnicamente em ordem Técnicamente fisicamente em ordem Eu acho que clinicamente Ele está 100% Como eu disse Eu conversei com pessoas Dentro do Santos Com relação a posições carentes O Cariri falou Ele quer mais um jogador liberado Por exemplo O Otero e o Rincol Foram convocados Para a seleção venezuelana Então ele precisa ter Mais opções para lá Porque eles vão ser convocados Podem ficar um mês Na Copa América Isso quebra o Santos Então o Berengue tem que ser Mais rechunchudo E aí a gente cai Naquele negócio Do Transerban Que o Krasnodar Não aceitou A proposta de parcelamento Do Santos O Santos Estuda um plano C Primeiro foi oferecendo Jogadores Segundo foi Só o parcelamento E agora o plano C Vai ser um parcelamento Com valores um pouco maiores Mas parece que o Krasnodar Pode ser até mais maleável Que o Bustos Mas também está meio sentido Por causa da antiga gestão Então o Santos Sofre em dificuldades Se o Santos Não conseguir levantar Os 20 milhões Para pagar Vai ter que se planejar O mais rápido possível Até o dia 20 de março Que é quando a FIFA Vai dar o transferamento Se o Santos Não apresentar um acordo Ou pagamento Com o Krasnodar Então o Krasnodar Não aceitou E o Caribe tem que correr Eu sei que ele está de olho Em revelações Desse campeonato paulista E muitas delas Vão estar disputando As quartas de final Da competição Aqueles que já caíram Que o Santos se acertou Que ficaram pelo meio do caminho Que não avançaram Cairo que eu digo assim Não passaram para a fase eliminatória O Santos já se acertou Como foi o lateral A questão do lateral do Mirassol Aí você vai falar do De La Torre Não O De La Torre Ele não vai passar Para a próxima fase Tem um contrato mais extenso Com o Mirassol Envolve dinheiro O Santos deu uma recuada Ah O Dereck do Guarani O Santos está de olho O Guarani luta para não cair Então a partir de segunda-feira Que a gente vai saber Quem o Santos Daqueles que ficaram no meio do caminho Vai aproveitar Ou pensa em aproveitar Que o brasileiro Para compor elenco E aí tem aqueles também Que avançam E o Santos fica de olho E o Cariri Está bem atento ao mercado É um mercado totalmente diferente Vamos cair no William Bigode Já para não ficar muito extenso Esse vídeo William Bigode O povo gosta de buzinar aqui Aqui em Santos é foda Trânsito O Neico parece que tirou carta Pelo telefone Olha lá Está vendo Vamos mostrar Olha lá Está buzinando para nada Para nada Os caras buzinam para nada Nessa porra William Bigode Porra meu irmão Foi chutar o chão Treino de finalização No CT RPL É quinta-feira Chutou o chão E ferrou O músculo anterior Da coxa O anterior É a parte da frente Posterior Parte de trás O anterior Ou seja Fora do Paulistão O brasão foi inscrito Vai ser inscrito No lugar dele Ou como já apresentou Foi inscrito Não sei se já fica à disposição Não sei como é que funciona Isso Eu sinceramente não apurei Mas Pô O Bigode Cada mancada O cara estava bem ajudando Nem jogou O suspenso Contra o Red Bull Bragantino No momento que o Santos precisa De tudo que tem à disposição O Bigode me chuta o chão Pô Aí É de chutar outra coisa Aí Não é culpa do médico Não é culpa do preparador físico Aí é o jogador Que vacila Enfim Rapaziada Vai ter um vídeo lá No Issa da Santos debate Corre lá Você que acompanhou esse vídeo Até o final Grande abraço Valeu Tchau